As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas, quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres.